Deus viu o que lhe fizeram e vai entrar com providência. Olha só o que Deus manda falar para o teu coração nessa hora. Salmo de número 4, verso de número 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Sabe o que Deus está dizendo assim para você? Sabe o que papai está falando aqui para a tua alma? Se aquiete, porque eu vou tomar providência. Sou eu quem vou fazer, sou eu quem vou me levantar. Sei o que te causaram neste lugar. Conheça o prejuízo que trouxeram sobre a tua vida e onde você está. Porém, Deus manda dizer para você que da maneira que está não vai ficar. Porque vai sim haver uma grande intervenção divina. Deus manda dizer para você que muitas verdades por amor de ti, Deus vai começar a revelar neste lugar. E te prepara que por causa dessas verdades, até pedido de perdão vai ter aí onde você está. Deus manda dizer assim para você. Alguém vai descobrir uma verdade, porque o próprio Deus vai revelar de algo que estava sendo usado contra você, te prejudicando, te difamando. Ei! E Deus manda dizer que vai ter alguém que vai chegar perto. E até pedido de perdão vai ter. Prepara o teu coração. Porque Deus manda dizer que não vai ficar desse jeito, dentro dessa situação, porque tem um Deus que move a teu favor. Neste lugar, você crê nisso? Você crê nessa palavra? Declara, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Queridos, tem hora que o inimigo arquiteta as coisas de uma maneira tal que a gente acha que não vai conseguir se sobrepor. Que a gente acha que não vai conseguir sobreviver aquilo que ele está armando, arquitetando contra nós. Talvez você aí do outro lado sabe muito bem o que é ver alguém lançar uma mentira deslavada na tua cara. Talvez você sabe o que é lidar dentro de um cenário com uma pessoa dissimulada. Talvez você aí do outro lado sabe o que é estar dentro de um roteiro de uma pessoa manipuladora. Onde ela está arquitetando. Ei! A mandado do inimigo neste lugar. Para tentar te prejudicar. Para tentar distanciar pessoas de você. Para tentar te tirar do teu lugar. Porque tem inveja de onde Deus te colocou. Mas Deus manda dizer apenas aquieta-se. Não peque dentro dessa história, querido. Não é porque essa pessoa está fazendo algo que você vai fazer pior. Não é porque essa pessoa está errando que você vai errar junto. Deus manda dizer respira fundo. Aquieta o teu coração. Você é diferente. Declara aí. Declara nos comentários. Eu sou diferente. Declara. Declara com fé. Você é diferente mesmo. Deus te chamou para ser diferente. Não é à toa que as tuas vitórias. Não é à toa que as tuas conquistas. Não é à toa que a tua trajetória não é comum. É diferenciado. E é isso que o inferno tem fúria na tua vida. É isso que o inferno não suporta ver na tua história. Onde Deus está te colocando. O que Deus está fazendo. E óbvio que Ele sempre vai tentar levantar dos Dele. Para tentar te paralisar. Para tentar te amedrontar. Para tentar te atemorizar neste lugar. Porém, Deus, Ele manda falar para você nesta hora. Levanta aí a tua cabeça. Aquieta aí o teu coração. Eu sou contigo dentro dessa história. Estou vendo tudo. Toda artimanha. Toda dissimulação. Toda manipulação. E Deus manda dizer que uma ferramenta do inferno aí dentro, Ele vai quebrar. Deus fala para você. Ei! Quando ficar irado, não pague na mesma moeda. Não devolva o troco. Não! Mas, papai, manda falar para ti nesta hora. Reflita. Ei! E confia. Porque é Deus quem por ti se levantará neste lugar. Deus manda dizer assim para você. Você não vai precisar mentir para desmascarar o mentiroso. Deus fala para ti nesta hora. Nesta, neste exato momento, a verdade, ela soa como mentira. Por causa da manipulação que fizeram contigo neste lugar. A verdade, ela soa como mentira. Então, quando você abre a boca e fala a verdade, parece que é você que está mentindo, não é? E a vontade que você tem é de dar uns ajustes nas coisas para conseguir confirmar a tua versão, a verdade que está no teu coração. Porém, Deus manda dizer assim para você. Não faça isso. Porque lá na frente, a tua verdade vai se encaixar. Ei! Deus está falando com você. Declara aí. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Deus manda dizer assim para você nesta hora. Lá na frente, a tua verdade vai se encaixar. Lá na frente, Deus... Ei! Deus manda dizer que daqui a pouquinho, grandes mentiras, manipulação, dissimulação, ele vai quebrar neste lugar para te dar vitória. Apenas aquieta o teu coração e confia no Senhor. Deus manda dizer, confie. O inimigo está furioso contigo neste lugar. Usando das armas mais baixas. Porque ele quer trazer uma vergonha, uma derrota de forma imediata, porque ele não suporta ver você avançar. Você não percebeu não que o teu sucesso incomoda? Você não percebeu não que o brilho do Espírito Santo na tua vida incomoda? Você não percebeu não que até os teus sonhos, coisa que tu não realizou ainda, coisa que está no teu coração, igual como José. O sonho nem estava realizado ainda, já estava incomodando. Você está entendendo? Deus manda dizer para você, tem coisa que ainda está no teu coração. Tem coisa que às vezes você fala, sabe? Na tua empolgação e na tua inocência, até sem pensar. Aí o que acontece? O inimigo do outro lado se levanta e investe alto, porque até os teus sonhos estão incomodando aí onde você está. Mas Deus manda dizer para você, descansa, porque ele é Deus, para resolver esta situação, verdades ele vai revelar. E Deus manda dizer que quem está agindo de maneira dissimulada, mentirosa, mentindo na tua cara, te enganando nesse lugar, enganando os que te cercam. Deus manda dizer que vai envergonhar. E alguém que não acreditou em você, ei, até se arrepender, vai dentro dessa história e pedido de perdão vai ter nesse lugar. Prepara o coração. Deus manda dizer que ele vai fazer alguém chegar com pedido de perdão, porque a verdade será revelada. Máscaras serão arrancadas e Deus mais uma vez te dará vitória. Se você crê, toma posse, recebe e entende que Deus está revelando verdade, declara, Deus revela a verdade. Declara aí, Deus revela verdades, Deus revela verdades. Ei, a verdade não ficará escondida pela mentira por muito tempo, porque Deus não vai deixar. Deus manda dizer, descansa que eu sei quem está sendo manipulado, descansa que eu sei quem está manipulando. Não te preocupa, porque muita coisa aí dentro eu vou ajustar, você crê, toma posse. Entende que é Deus que está falando contigo de uma forma linda e tremenda para quietar o teu coração. Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queres glórias a Deus. Olha só, eu quero nesse exato momento orar juntamente com você. Coloca teu pedido, coloca tua petição, coloca teu pedido de oração que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. com a certeza que o nosso Deus é Deus que nos dá vitória. Amém. Antes de orarmos, deixa a curtida e compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de bênção. Deixa Deus te usar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias. Obrigada pelo teu mover, pelo teu agir. Paisinho, quero declarar e profetizar sobre esta vida agora. Pai, que toda artimanha do inferno, ferramenta do inimigo, será quebrada. Toda dissimulação, manipulação, toda mentira e todo engano será despedaçado. Verdades serão reveladas e uma justiça será feita neste lugar. Quero declarar e profetizar em nome do Senhor Jesus que você vai confiar no Deus que você serve. E daqui a pouquinho, uma grande vitória dentro do território onde o inimigo tanto tem te humilhado. Deus te dará. Declare e profetiza vitória e milagre. Se você crê, toma posse, recebe e confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te ame, Cristo Jesus. Amém.